O Crente de Jogos O Crente de Jogos Ana orou e pediu um filho Então o Senhor lhe deu E um certo profeta orou pra chover E a chuva desceu E o rei Ezequias orou Pediu para viver mais O Senhor lhe atendeu como prova Casou o relógio de Acá Josué orou e o sol parou e ele venceu Ele azorou e logo o fogo no altar acendeu Daniel orou e Deus fechou a boca do leão O crente que olha nunca é derrotado não Eliseu orou e o filho da tsunami da ré viveu Paulo e Silas orava e cantava e o cárcere estremeceu E Sansão orou ao Senhor e os filhos teus destruiu A igreja orava e intercedia e Pedro da prisão saiu Josué orou e o sol parou e ele venceu Ele azorou e logo o fogo no altar acendeu Daniel orou e Deus fechou a boca do leão O crente que olha nunca é derrotado não O crente que olha nunca é derrotado não O crente que olha nunca é derrotado não